E aí galera tudo bem estamos aqui no mapa de nevada fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo é estamos hoje no f16 se vai pé a quantidade de combustível que temos aqui em torno de 7 mil libras como vamos colocar temos três tanques de combustível vazia ali é deixa eu ver colinha de cabeça três tanque mais o tanque interno vai para 14 mil libras exato vamos ter de reabastecer com 14 mil libras 14 mil libras conectando aqui demora um pouquinho por isso acompanha eu vou configurar lá no alta cá já já volto ok vamos configurar o nosso rádio aqui aqui é o seguinte pilota configura rádio faz tudo ao mesmo tempo meu para sete é o 18 18 beleza deixa eu ver se dá para configurar o atacar aqui enquanto eu piloto dá sim peraí ele está para esse lado aqui mesmo é 31x ENTER beleza tcn beleza tá pra cá beleza beleza vamos ver o rádio altura e vela altura e velocidade vamos ver a direção e 18 mil pé 270 de aproximação aqui tenho a distância a cp corrida e o rumo a setinha azul quando está em tcn copiou faria bora lá é vai demorar um pouquinho chegar lá em pré contato assim que eu tiver atrás dele eu volto já já volto beleza beleza o avião tem que já tá na nossa mira ali só abriu o balcão do tanque de combustível aqui beleza só desligar um negócio aqui radar desliga tudo procedimento de segurança só chegar mais perto ali fazer um pré contato ok tá tudo ok beleza liberou bora lá 14 mil lembra senhores révo do f-16 naqueles caminhos devagar e sempre devagar e sempre que legal respira fundo aí dá para ver as luzes lá seta da esquerda sobe seta de da direita para frente e para trás quando ele encher o tanque ele avisa esquenta com ele não é um carcão você tem que fazer manter conectado lá sobre um pouquinho e para frente opa altura já deu vai para frente e para frente opa deu 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 calma desce um pouquinho para frente e pega beleza e mantém se soltar tem problema não pessoal mas tá aqui só para isso sobe um pouquinho para frente se não vai soltar soltou sobe um pouquinho e sobe sobe e para frente e de preferência faça os dois né sobe vai para frente a hora que ele vai fazer a curva nossa senhora nossa senhora peraí 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 só voltar para lá devagar e sempre e só alinhar aqui podia pelo menos avisar é vou virar beleza 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 a altura está certa só um pouquinho para cima para frente só um pouquinho para cima para frente opa agora sim vai para frente pega para trás para trás pegou 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 para trás nossa vai soltar de novo acelerei lento demais opa calma aí cara vai bater vai bater sobe 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 para frente soltou de novo ô meleca calma 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 acelera acelerador aqui hoje está uma beleza raro é feito pessoal raro é feito é o vento hehehe para frente e para cima um pouquinho dá para ver as luzes lá para cima um pouquinho para frente beleza a altura está certa para frente para frente beleza está chegando lá a linha para frente para frente pega pega beleza é hoje está difícil hein hoje você está de lua com o desvoto vamos erguer a cabeça só um pouquinho pegou não filho sobe 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 ah meu deus mantém 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 para trás para trás para trás para trás para trás que isso vai soltar de novo hahaha é hoje é aquele dia vi tem dia que ele está de lua vi ai 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 um pouquinho para frente um pouquinho para frente pega 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 ai 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 um pouquinho para cima um pouquinho para cima pega para trás para trás para frente beleza mantém 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 para trás para trás para trás para trás para frente tem antecipar as vezes olha lá vai soltar se você ficar de olho na luz você sabe a horinha que ele vai soltar pegou não pegou não pegou não sobe um pouquinho sobe um pouquinho beleza para frente para frente para frente para frente pega pega olha lá fi quer pegar não ainda está desalinhado é fi hoje é o dia hoje é o dia um pouquinho para frente eu não pessoal é o cara lá da sonda já já ele enche já já ele enche é só olhar ali para a luz ali que ela enche porque ela não enche sozinha não você tem que trabalhar fi olha lá soltou vai fi enche logo 14 mil libras 14 mil libras 14 mil libras pensamento positivo pessoal 14 mil libras 14 mil libras pensamento positivo 14 mil libras pensamento positivo 14 mil libras pensamento positivo ai 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 tem de rir mesmo só no DCS abre credo obrigado amigo valeu fui cruz credo fi 14 mil lembra senhores vou nem contar no relógio quanto tempo eu gastei DCS mesmo tem dia que ele está de lua não é culpa minha não é F16C Viper mais um vídeo de reabastecimento aéreo espero que tenha sido útil a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que para fazer esse aqui tem de praticar pratica pratica faz 10 vídeos por semana depois mais 10 vídeos por semana e depois mais 10 e vai testando em todos os mapas e todos os DCS DCS Word DCS Open Beta cada um se comporta de uma maneira diferente por incrível que pareça F16C Viper teste teste não isso aqui é um tutorial reabastecimento aéreo 14 mil libras ou seja 3 tanques de combustível combustível máximo que essa máquina carrega aqui valeu fui esquece da joinha não pessoal tchau 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 E aí